Comprei um carro na praça que estava bem conservado Tinha quatro pneus no ovo que pouco tinha rodado Dei o repasso no freio pra viajar mais sossegado Fui gasolina no tanque e saí acelerado Pra roubar uma casada que eu já tinha combinado Em frente à casa dela, fui no carro na calçada Dei um toque na buzina, ela saiu na sacada Assim que ela me viu quando eu descei sua estrada Com suas malas na mão, me falou tanto risada Vou levando a minha joia que é pra você perder na estrada Ela me falou tristonha, uma coisa eu vou deixando É um lindo carotinho no verso que foi chorando Responde no pé da letra, vai buscar que eu tô mandando Coitadeiro não tem culpa, nós dois acaba criando Foi mãe e filha no carro e todo mundo sai rodando Ela deixou seu conforto no pé de urla na ladeira Com telefone na mesa e rádio de cabeceira E televisão na sala pertinho da cristaleira Deixou rio e champanhe e fruta na geladeira Pra fugir com o boiadeiro e levar vida campeã A dona era casada, a esposa deu um ricaço Ele espalhou telegrama, gastou dinheiro no espaço Avitou toda a cidade pra viver no embaraço Mas nunca pra viajar, não pode cair no braço Com toda a minha pobreza, muito rico, tô pra cá Obrigado 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 Pega ela de novo